Então vamos lá pessoal, isso daqui é o site para a emissão da CND do município de Cotejip, o link desse site vai estar aqui na descrição do vídeo É só você colar no seu navegador que você já vai ser direcionado para essa página aqui pessoal E a partir de agora é muito simples, é só você vir aqui mais abaixo em acesso rápido, vir em tributos web, a última opção Você será direcionado para essa página aqui pessoal, e agora é só você fazer o que se pede Certidão débito, Certidão D você coloca em empresa, e mais abaixo CPF barra CNPJ, você informa o CNPJ que você quer estar utilizando Eu vou colocar qualquer um aqui para mostrar para vocês como funciona, e agora é só você clicar aqui em ok Será direcionado para a sua última página, no qual é só você vir aqui pessoal em ações e clicar aqui em imprimir E pronto pessoal, aguarde um pouco até que seu documento seja impresso, ok? Documento impresso, esse daqui foi o site para a emissão da CND do município de Cotejip Muito obrigado pela sua atenção